A transmissão do novo coronavírus pode acontecer de formas diferentes, como por vias respiratórias, por contato físico ou por meio de superfícies contaminadas. A contaminação também pode ser por superfícies não limpas e ambientes infectados. Por essas e outras razões, a Prefeitura de Tibiras realiza quinzenalmente a sanitização das repartições públicas. Na última semana, as unidades básicas de saúde foram sanitizadas. A equipe de sanitização está agora na Escola José Sardeio. Além desta unidade escolar, outras 53 escolas do município vão receber o mesmo processo para que os alunos retornem para a sala de aula com mais seguridade. O coordenador da Vigilância Sanitária do município esclarece o objetivo na medida de segurança. O objetivo é dar mais segurança para o ambiente, para o funcionalismo do local, porque eles vão aplicar esses produtos regularizados pela Anvisa, onde eles vão fazer a desinfecção das superfícies do ambiente, dando mais segurança, tanto para os funcionários quanto para os alunos que agora brevemente vão retornar às aulas presenciais. A sanitização é um processo de higienização que auxilia na eliminação de germes e agentes causadores de alergias, doenças, infecções, patógenos, entre outros. A equipe responsável possui profissionais preparados e equipados para manusear os produtos químicos. O responsável técnico pelo serviço explica sobre a composição do material usado. Bem, a gente usa o Cobac 200, que é a base do quartenado de amônia, que é o produto indicado pela Anvisa para fazer esse tipo de sanitização, controle contra fungos, bactérias e vírus. O processo de sanitização dos prédios públicos de Timbiras foi iniciado no ano passado. Para o secretário de Educação, Raimundo Nonato, esse procedimento deve ser rotina. Esse processo vai durar até a pandemia realmente ser controlada, esperamos que não demore tanto. Então esse procedimento será agora rotina durante todo esse período de pandemia e que a gente está preparado para cumprir todo o protocolo e dar segurança às nossas crianças. Em tempos de pandemia como o que estamos vivendo, a ação de sanitização de ambientes para eliminar o vírus deve servir para finalizar os procedimentos de limpeza em áreas comuns. Porém, é válido ressaltar que depois de desinfectar o ambiente, somente depois de seco, é que as pessoas podem voltar a circular pelo local. Obrigado. Obrigado. Obrigado.